Como é que é pessoal? Olha quem está aqui. O nosso amigo David, diz, olá David. Olá, bom dia. Não digas bom dia, meu amigo. Não digas bom dia, porque nós podem estar a vir à tarde. Olá, amor. Não faz mal. É só olá. É só olá. Olha, vocês já conhecem este amigo David que foi o homem que tu já fizeste aqui, já apareceste aqui. Foi o que? O galho do meu pai. Foi o teu pai, foi o sax cup, foi o alarme, subwoofer por aí fora. Subwoofer, colunas, rádio. Foi... O que é que foi mais? Foi o PT também, foi o alarme. Pronto, isto já é uma cara conhecida, já és uma cara conhecida aqui do nosso canal. Mas, tu agora tens um espaço novo e o espaço teu. Teu. Sim, exatamente. Eu trabalhei durante 15 anos na AutoNightronic, na Valdux. Achei que era o momento certo de sair, de abrir um projeto meu. Mas querias fazer uma coisa tua, ninguém se zangou. Não, não, não. Sim, estou-me bem, especialmente bem com as pessoas que lá estão. Deixei lá muitas amizades. Praticamente com eles todos os dias. Claro. É pá, decidi. Foi um desafio para mim próprio também. Em primeiro lugar também não estou sozinho. Juntei-me com o Ricardo da CheckAbout. Ele não está cá agora, pronto, não consegue gastar. Então vamos ter áudio, alarmes, potência, eletrónicas, tudo o que tem a ver com isso. Vamos ter também tudo o que seja diagnóstico automóvel. Já tem nome? Já tem nome. Como é que se chama? Electrocar Expert. Já tem Facebook e essas... Ainda não. Ainda não. Ai, vamos, vais criar a tempo de eu lançar o vídeo. Tem que ser mesmo, tem que ser mesmo. Na descrição. Pá, isto aqui ainda está muito despedido, não é? Mas quer dizer, tem um GTI, já tem um GTI, já tem um GTI. Mas ainda falta, nós estamos à espera ainda que nos venham a trazer muitas coisas. Temos aí um elevador para nos montar. Um banco potência, temos que tirar do outro lado para cá também. Banco potência, elevador. Banco potência, elevador, sim, sim, tudo isso, estamos à espera, isto tudo demora. Hoje em dia, os convites para cá, convites para lá e olha... Está complicado. Mesmo. Malta, vocês agora, pá, eu já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, já fiz meio uma porrada de oficinas a arrancar. Ou seja, agora o que é que tem que fazer? Ajudar isto? Isto fica aonde? Na moita, na moita. Entra a moita, na moita. Entra a moita e Sarigos, por assim dizer, ou sim, no alto da moita. É, tem aqui um, estes pavilhões aqui que são muito conhecidos, esta zona é muito conhecida, é uma zona de passagem. Mas a gente deixa na descrição a morada e o GPS, o GPS não falha. Não falha, vem cá lá. Então pronto, agora o que é que a gente vai fazer aqui, meus meninos? Temos aqui o GTI e como vocês sabem, eu tinha feito no vídeo do lançamento, este carro já tem algum trabalho de áudio feito pelo antigo dono. Nomeadamente, tem aqui uns twitters, umas colunas, tem aqui uns cabos passados. Aqui na mala, não dá para vermos por este lado, mas aqui tem um amplificador, aqui tem o tal alçapão que eu já vos mostrei muito bem arranjadinho. Está ou não está? Está muito porreiro. É mesmo para manter. Dá muito jeito. Está muito porreiro. E o que é que a gente vai fazer hoje? Onde é que está? Onde é que não está? A gente tinha aqui, eu tinha apresentado este sub, mas não tínhamos filmado. E eu também trouxe um rádio. Onde é que está o rádio? Não sei. Temos aqui também um rádio Android que a Banggood me enviou. E ou seja, a gente vamos montar um alarme, este carro não tinha alarme, estou a revelar agora para não o afanarem antes. Este carro não tinha alarme. Vamos montar aquele sub. Vamos montar o subwoofer, vamos montar o rádio. E vamos montar este rádio. Vocês vão ver o trabalho do homem, vão ver isto depois tudo a funcionar e vamos montar umas colunazinhas. E as colunas também, exatamente. Vamos montar colunas, nós temos uma parceria com uma casa que é Cargift, que eles apostam em bastante material de qualidade. Vamos montar as colunas da Phoenix Gold, os tamanhos específicos, à frente e atrás. Para ficar nos sítios de origem. Para ficar nos sítios de origem. Vamos aproveitar, já que o carro também já tem ali o furo para o Twitter, vamos também montar colunas de dias esperadas. Fica sempre um som melhor. Mas no fim vem o resultado. Vamos ouvir isto e isto a tocar. Vamos lá? Vamos embora. Vamos embora. Agora já temos aqui o material todo para montar. Então vamos montar este rádio Android. Lembrando, este rádio é novo, ainda não instalámos. É novinho, chegou agora. É um rádio que a Banggood mandou para promover. Este sub sim, eu já tinha feito o vídeo de unboxing, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de o instalar. E o nosso amigo David arranjou aqui estas tais colunas, certo? As tais que queríamos falar, as Phoenix Gold, são de 10 cm para trás, para o sítio de origem, as 13 de vias esperadas para a frente. Depois temos ali também um alarme, pronto, é um bom alarme, um alarme italiano. Esta é uma tela que nós utilizamos para, vem também da Cargift, é uma tela que nós utilizamos para isolamento acústico. Esta tela vai fazer com que reduz imensas vibrações dentro da porta, porque ela absorve essas vibrações, para que tu ouças ainda melhor. Promoves ainda, qualquer coluna fica melhor se utilizares isto numa forra da porta. Ok. E não só, as portas que servem como instalamento para todo o lado. Ainda vamos, ainda vamos expor o ninho da moita, andar no SD. Então vá, olha temos aqui um trabalho já bastante facilitado, porque o homem tinha os cabos já já faz. Sim, ele já tem aqui tudo o que seja, está aqui muito trabalho, muito dinheiro investido pelo antigo ano, tudo o que seja trabalho de cabos de amplificador, do rádio de BTK para trás, as RCA's, tudo material de boa qualidade, não sei dizer a marca, não faço ideia, que ainda não olha como vocês. Não, mas é um som de grossinho. Sim, sem dúvida, lá a frente o cabo de alimentação do amplificador, em vez de utilizar um disjuntor, está ali, está aqui bastante dinheiro, pronto, temos uma boa base para começar a trabalhar. Like, like, poupa-te a ti de trabalhinho, poupa os contras e já está feito. Exatamente. Bem pessoal, damos o alarme quando finalizado. Está finalizado o alarme. Agora, a tua técnica, o que é que foi feito aqui? Pronto, o alarme tem, ele faz proteção a portas, mala, capô, faz essa proteção completa. A sirene é uma sirene eletrónica, fica ali, aproveitamos o sítio que tínhamos de origem, ficou lá a instalação também no sítio de origem. Instalamos também aqui um sensor do capô, para que se o capô for aberto, o alarme dispara, pá. Portanto, os meninos das mecânicas, ele canta. Ele canta. Ele canta logo. Até podem lá chegar, mas até lá chegar ele vai cantar e vem. O cara, até já tinha cá um módulo instalado, um módulo para fecho de vidros, quando trancamos o alarme, pá, é uma comodidade, basta ativar o alarme, dispara e depois ele sobe os vidros. Assim nunca te esquecem o vidro aberto. Sim. E? Ele está a reconhecer que o capô está aberto, está a dar a estes zapitos, porque ele conhece que o capô está aberto. Como tínhamos a bateria fraca, deixamos a carregar. Mas basicamente é um alarme muito simples, faz uma proteção muito boa, não é fácil desativar este alarme. Tem os sensores interiores também, os volumétricos, que se tentarem dobrar a porta, o sistema normal de abrir estes carros para aí fora. Sim, a mota, a mota veio aqui o joelho e dobra isso. Exatamente, basta fazer isso que o alarme dispara logo, fica logo bem protegido, pronto, fica tudo completo. Resolução agora, pá, eu já meti a armada em cientista, já desmontei aqui umas coisas. Pô homem, vamos ver aqui que eu não faço nada. Não faz nada. Mas agora o resto, agora é contigo. Tem que ser contigo. Agora vamos ao SPL. SPL aí. Bem, enquanto o homem está ali já a tratar do áudio, vou-vos mostrar aqui as colunas velhas. Mas está à frente, tinha umas nada mais, não era bacana, nada mais. Estas colunas são muito boas, são uma coisa focal. Já estão em velhas. Estão aqui todas ressequidas, vocês conseguem ver. Mas eram umas focal, atrás não. Atrás ainda estão mais estragadas, estão mesmo rotas. Mas eram as originais, tadinhas. Originais de 98. Mas agora vamos meter novas. Bem, em termos de rádio, vocês lembram-se que tínhamos este lá. Eu tenho vídeo no canal sobre este rádio, que até é bastante porra. Agora, vamos montar este modelo aqui, ok? Ele é manual. Vocês fecham e abrem manualmente. É só puxais, como a mão é difícil. Manualmente. É esta mola e é porra. Muitos de vocês falaram quando eu coloquei um rádio deste manual no meu Toledo e tirei o elétrico. Pois é, aquele que subia elétrico acabou por se estragar. E desde que eu meti no meu Toledo manual nunca mais tive problemas. Portanto, para mim a partir de agora vai ser sempre rádio destes manual. E deixem de ser preguiçosos porque isto não custa nada. Não custa nada. Em termos de unboxing, o rádio traz os cabos, traz a câmara, traz o receptor GPS. Ele aqui de frente tem um USB frontal e um USB que apenas carrega o telemóvel. E aqui atrás tem as ligações todas para o GPS, para as câmaras, para o USB, para essas coisas todas. Pois, eu agora não vou fazer um vídeo aprofundado do rádio. Eu vou posteriormente fazer um vídeo só do rádio. Mostrar a funcionar com o torque, mostrar a funcionar mesmo o áudio. Agora vamos focar aqui a montagem toda do som, do alarme, etc. E do rádio em si. Mas um vídeo dedicado depois vai sair no canal mais para a frente. Má frente, o que é isso? Então olha, isto é o que eu costumo chamar os truques da velha guarda. Isto é um condensador. Sim, o que é que isso faz? O condensador vai eliminar todas as frequências que o woofer não toca. Ok. Em vez de estarmos a receber o sinal completo do rádio, a coluna só vai tocar aquilo que foi feita para tocar. E então, vamos eliminar muita distorção, muita distorção aqui. Tenho esse, é maior que é para o woofer e tenho este mais pequeninho que é para o twitter. Vamos eliminar os ruídos todos, porque o twitter estar a receber sinal de graves não faz a falta nenhuma e promove sempre a distorção. Ao fazer isto, garantimos que ela só toca o que está feita para tocar. Top. Uma hora depois. Bem malta do asso, isto para vocês é sempre a andar, é um vídeo rápido, mas já te fomos a almoçar, já voltámos. Mas pronto, já temos cunas à frente, já temos cunas atrás com o homem do olho forte e feio, já temos alarme. Já temos alarme. E agora vamos passar aqui, vamos remover este amplificador, que eu em bom português não necessito dele, e vamos pôr aqui no sítio do amplificador o subwoofer. Achas que dá-me à frente? Tem que caber. Tem que caber? Tem que caber. Tens vaselina aí? Tenho, não falta a vaselina. Bora lá. Já aqui vem o homem com o sub amplificado. Ele cabe mesmo aqui lá. Ele cabe mesmo aqui e fica tipo, parece que nasceu aí. Estás a ver como é que é? Fica aí escondidinho, debaixo deste coisinho falso, está aqui uma instalação à maneira, alguma a frente. Está, por acaso quem fez este trabalho fez com gosto, fez muito bem feito. Está muito a correr. O sub é amplificado, toca que chegue, o rádio para amplificar estas colunas também chegam. Isto é aquele estilo de amplificador, já é para quem tem mesmo uma grande sarda. Para quem gosta mesmo de som alto, uma discoteca ambulante, pronto. Aquilo já é mesmo uma grande sarda. Ok que com o amplificador não é só a questão do volume, a definição de som também é melhor, é sempre melhor, a afinação é muito mais individualizada. É uma questão de gosto. É uma questão de gosto. My friends, isto para aqui chega e sobra. Chega e sobra. Pessoal, já está tudo montadinho, aqui o homem já montou tudo, és o montador. Montamos, vou só mostrar aqui atrás, entretanto, põe lá a marcha atrás. Temos aqui a câmarazinha de marcha atrás, deixa estar e assim que se mete a marcha atrás, dá logo aqui a imagenzinha à maneira, até tem uma qualidade fixe. Sim, a qualidade é até melhor do que o que eu pensávamos. Eu depois vou fazer um vídeo, fica prometido, vou deixar já o link na descrição do rádio, mas depois vou fazer um vídeo dedicado. Montámos também aquele sub que eu tinha anunciado que até era para montar no Toledo, mas acabámos por montar neste. Eu não vou pôr aqui a dar muito tempo a música porque o YouTube corta, mas vou dar só um cheirinho. Toca mesmo muito bem e estas colunas tocam muito bacana. Epá, sim, o setup que tens aqui acaba por ser superior ao setup que tens no campo. Exato que sim. Tem mais aqueles pormenores, as frequências todas isoladas, aqui pusemos vias separadas, não tínhamos posto de vias colexiais. O carro fica bastante completo, as colunas têm uma definição muito boa, tem uma definição mesmo muito boa. Tens e aqui ficares com qualidade. Este pack de som que tu meteste aqui, quanto é que fica? Para a malta se quiser comprar igual, quanto é que fica? Depende muito do carro a montar e para aí fora. As colunas da frente andam na casa dos 60 a 70 euros, as trás na casa dos 40 a 50 euros. Mas isto tem uma qualidade muito bacana. Muito mesmo. Não é o volume, é a qualidade. Exatamente, elas também não estão amplificadas, podíamos amplificar e fazer mais barulho com elas, mas para o setup tu querias não compensar. Não, não vale a pena. Olha, e este alarme, sei que a malta também me vai perguntar o alarme. Este é bacana, dá algumas esperanças? Sim, este alarme é, a diferença dos alarmes mais baratos para os mais caros, está nos pormenores e na durabilidade. Este alarme é um alarme que tu vais ter aqui, este carro é teu, é um carro que estás com a ideia de ficar com ele muitos anos. Sim, sim. E é um alarme que nunca te vai dar problemas nesse aspecto. Os cabos são de cobra, por aí fora, são pormenores técnicos, não vale a pena agora estar a explicar tudo. Este alarme custa 220 euros já montado, é o preço dele normal. O que tu fazes já, já é instalado. Já é instalado. Arranja alarmes mais baratos, arranja alarmes mais baratos, na casa dos 120 já montados, é tudo uma questão de budget. De budget. Bem, na minha parte de espécie temos aqui, tudo instalado, alarme, rádio, colunas, sub, tudo bacana, o bacano fez tudo aqui à maneira ou pormenor, vocês viram, colunas isoladas, tordendo por fora, cabelagem toda, passa, não vem aqui nada, aqui por o teto, por o teto, tudo bacaninho e está tudo à maneira. Lembrando, este meu amigo está a iniciar o seu próprio negócio. Isto vai ter banco de potência, vai ter a parte de eletrónicas e banco de potência por a checkabout, que vocês já conhecem, é uma fusão dos dois. É uma fusão, exatamente. Ajudar a alavancar aqui estes negócios. Nós agradecemos. A arrancar é sempre bacana. Na minha parte despeço-me, um grande abraço. Espero que tenhas curtido o vídeo, espero que tenhas curtido aqui do meu amigo, que ele dá-lhe, 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 dá-lhe. A malta já viu no A4 do meu pai, no Punto GT, no Cup e agora no GT. Olha, um que a gente ainda vai ter que fazer um audiozinho é no meu Onda. Se calhar o meu Onda... Também merece. Não tem nada social o Onda. Pois não, nunca tenho. E um radiosito e umas colunas e... Já merecia, já merecia. Porque aquele motor canta, aquele motor canta. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço e um mandé.